Nesse vídeo eu e meu amigo Nella precisamos sobreviver de um tsunami no Minecraft Isso mesmo, será que uma base secreta é a melhor opção? Dessa vez resolvemos fazer uma coisinha um pouquinho diferente Então assiste esse vídeo até o final e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Meu Deus do céu, meu Deus do céu O tsunami tá chegando, teu tsunami chegando E agora? O que eu faço? O que eu faço? Ai, meu Deus, meu Deus, e agora? E agora? Não, não, alguém me ajuda Oi, ovelha, você tá pedindo ajuda por quê? Ô, Nella, não é a ovelha que tá pedindo ajuda, não Não é? Júlia, nossa, bem que eu pensei que a ovelha tinha a voz parecida com a sua Oi, Nella, tudo bem Você falou que a ovelha tem a voz parecida com a minha, mas eu vou fingir que eu nem escutei Por quê? Por quê? Porque aconteceu uma coisa, aconteceu uma tragédia nesse mundo do Minecraft, já era, o mundo tá acabado, tá perdido Eu já sei como te animar, você sabe o que é isso? É uma flor E te acerta o cheirador Eu acho que eu não esperava Era pra melhorar ou pra piorar? Era pra melhorar o seu dia, eu te dei uma flor Ah, beleza Beleza Gostou? Não, não gostei Ah, então, mas por que você falou que tá tendo um desastre? Ô, Nella, você não vai acreditar, Nella Vai ter Ah, então nem me conta, nem me conta, que eu não vou acreditar, não Tô tudo bem, vou contar, tchau Tá bom, então Tchau, Júlia, até logo, hein Não, na verdade, eu não quero contar, porque é uma coisa horrível, eu não quero ficar sozinha, Nella Então me conta É uma atrás, Júlia É horrível Tá, mas conta logo É horrível Tá bom, tá bom, tá bom Vai ter um tsunami do Minecraft Mais um Mais um tsunami, mais um tsunami, Nella Agora Eu já não sei mais o que fazer, mano Toda vez é a mesma coisa Tem que ficar fazendo base, às vezes a base dá certo, às vezes não dá Ai, olha, eu não aguento mais, porque não é tão seguro fazer base, mas hoje em dia os tsunamis estão cada vez mais fortes É, e também eu sempre quis aproveitar o tsunami, eu nunca aproveito que a gente fica dentro da base Porque passa a maior onda, já pensou surfar em cima da onda do tsunami? Deve ser mó legal Surfar em cima da onda, Nella? Eu só tô querendo sobreviver, a gente é humano, é impossível a gente surfar em cima de um tsunami O que foi, fofoqueira? Tá olhando a conversa? Eu estou sentindo uma teta É, soubeira do foqueira Ela vai passar pras outras ovelhas que vai ter o tsunami Ah, mas tem que passar mesmo, tadinha das ovelhas, elas também já eram Pois é, ô Júlia, então agora a gente precisa aceitar o nosso fim Adeus, amiga É isso? Ah, não sei, você falou que não quer construir base, eu também não tenho Ah, eu não falei que não quer construir base Na verdade eu tenho ideia Você tem uma ideia? É um milagre Já era, mas vai chover, vai ter um dilúvio de tsunami Ah é, então também vai ter mesmo, também não vou falar qual que é a minha ideia Vai ter mesmo e vai acabar tudo Tá bom, vai, a gente tem que aproveitar esse milagre, não vou deixar essa oportunidade passar Me diz a sua ideia, Nella, por favor A gente pode aproveitar que eu descobri como que faz pra virar sereia e sereia E aí a gente vira sereia e aí o tsunami não vai matar a gente, que a gente pode nadar no tsunami Pera, você descobriu como que vira sereia e tritão no caso? É, aham, no caso não, no Minecraft Como você descobriu isso, tem como vira... Não, não, não Mas não foi isso que eu falei, Nella Tá bom, mas é no Minecraft, eu sei fazer isso Ah, no Minecraft É, gostou? Virar sereia e tritão no Minecraft Exatamente Tá, não é sereio, tá, é tritão Mas enfim, isso não importa É... Mas pera Exato E você vai querer virar e como vai querer fazer uma base? Não, vai que faz isso, Nella, hein É muito difícil, é mais fácil do que fazer uma base Não Mas você acha que se a gente virar sereia e tritão... Sereios, vai, vou falar sereios Se nós virarmos sereios Sereios É... A gente vai sobreviver do tsunami? Sim, porque o mundo vai virar tudo água E aí o nosso vai conseguir sobreviver embaixo da água Então a gente vai virar peixe Tá bom E não é que é uma boa ideia? Verdade? Eu gostei Eu gostei Nessa vez eu acho que vai ser muito mais fácil, viu Sobreviver do tsunami Tá, mas você vai precisar me ajudar a pegar algumas coisas pra fazer isso, ó A gente vai ser de um pack de alga Três peixes tropicais Duas tintas de lula Um pack de alga Alga marinha Alga marinha Tá Isso E aí três peixes E duas tintas E dois pepinos do mar, tá? Três peixes, duas tintas Pepino do mar? Eu acho que eu nunca vi um pepino do mar no Minecraft, Nolanda Você não sabe o que é um pepino do mar? Não, eu sei o que é, mas eu nunca vi isso no Minecraft Ah, então... Tem um marzão aberto aqui Provavelmente o tsunami vai vir de lá, né? Ah, espero que sim Ô, Nara, você tem comida aí? Eu tô com fome Ah, eu tenho Então tá, tudo isso que você falou você vai fazer como? Você vai juntar na cartinha inteira? Você vai craftar alguma coisa? Sim É só craftar, eu posso usar o craft Ah, então tá bom Então vai quebrando aí as algas pra eu pegar aí Obrigada, muito obrigada Eu quebro e você pega, vai, Julinha É, porque elas vêm aqui pra cima Olha só Já deu, hein? Deu um montão Nossa, é muita Vai, tô morrendo afogado Vários peixes aqui Cuidado É verdade, Onoila Agora que a gente ainda não consegue respirar embaixo d'água A gente tem que tomar muito cuidado É, mas daqui a pouco a gente vai conseguir Nossa, é muito fácil conseguir alga Mas espera, a gente vai ter que pegar tudo isso que você falou Só que pra cada um, né? Porque você vai fazer um colar? Sim Ah, então um colar precisa de um pack de alga Eu já peguei mais de um pack até Eu também Agora eu só preciso do peixe, Julinha Eu pego esse peixe Ai, você vai quebrar com a mão Vai quebrar o peixe? Quebrar o peixe é ótimo Batei no peixe com a mão Tô pescando a moda antiga Sabia que no começo, quando não tinha varinha de pescar Eles usavam a mão? Usavam a mão? Ai, eu não sabia usar a mão pra pegar peixe antes do Minecraft Não, ela nem era assim Não? No Minecraft, não Ah, é só pegar assim, ó Pega o peixe Pega o peixe Eu já fiz uma espada Você tá com quantos peixes aí? Três Ai, tô morrendo Mas eu vou pegar um pra você Eu vou pegar três pra mim Ah, a gente vai precisar de um lula Não, é só dois É só dois Ah, é dois Três é pra mim Que eu vou usar um pra comer Que eu tô com fome Ué, eu peguei um peixe Pode ser um peixe palhaço? É, não Peixe tropical Tá, pode então Tá, então eu peguei mais um Tá, agora vamos procurar a lula Não vira nenhuma lula aqui por perto Que lula doida É pepino do mar Mas não tinha que pegar Você falou que tinha que pegar Tinta de lula Ah, é, tem mesmo E pepino do mar Tenta pegar a lula Que eu vou procurar o pepino Tá bom? Tá Eu tô procurando Aqui tem... Ué, eu já encontrei os pepinos Eu também Você tem pra mim também? Eu não sei Eu quebrei Foi parar lá em cima Ai, você pegou? Eu peguei três Vou quebrar Já vem três 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 Ah, encontrei uma lula Encontrou a lula Pegou os outros pepinos Pegou os outros pepinos? Peguei, peguei Tem quantos? Vai, Júlio Porque se o tsunami chegar E a gente não tiver de sereia ainda Ele vai raspar a gente Dá pra passar a terra Ai, é mesmo? Nossa Nossa, você tem uma espadinha Eu tenho, meu filho Ai, mas calma aí Que o negócio tá difícil aqui Que a gente não tem como Respirar embaixo da água ainda Vem cá, Lula Tá Tô vendo se eu venho de outra Porque essa aí é só uma, né? E agora? Nossa, é difícil respirar Júlio, mas mata ela Não tem espada, não Cadê? Ali embaixo Isso não vira Nossa, ela fica no fundo do mar, né? Ui, eu tô tentando nadar até lá embaixo Mas não tô conseguindo Que estranho Olha, não vai dar certo Você fazer isso aí, não Olha lá Ela fica indo pra longe Olha lá Então pega você, ela Pega você, Júlia Pega você, vai Vou pegar, vou pegar Toma Ah, ela soltou a tinta em mim Vai procurando outra Vai procurando outra Tá bom Ô, Lula Achei outra Achei, mas vai procurando mais Ai Nossa, as Lulas estão fortes, hein Caramba, a Lula foi parar fora da água já Eu nunca pensei Nossa, ela tá Muito poderosa Meu Deus, é muito difícil matar a Lula Ela parece que faz de som Aí, peguei É, então Você viu? Ela é Ali, ó Ali tem outra Ali tem outra Vai, filhinha Pega ela Que eu vou pegar madeira pra gente craftar Tá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Faz a crafting table Muito bem Ai, ó Já veio Caramba, já veio três tintas Deu quatro certinho Vem, Caetão Vem, Caetão, Julinha Cadê você? Chegando aí Nossa, a gente vai ter um colar, então, agora que transforma a gente em sereio Isso, joga pra mim Sereia Então, pega aí Joguei um pack de alga Joguei peixe Tá voltando tudo pra mim Não sei porquê Ótimo Ótimo Agora faz os colares pra gente Beleza, beleza Mas também que eu peguei seu peixe Que você pegou um peixe salmãozinho Ó É, o meu peixe Ela brilha, muito top Isso, agora a gente tá segurando o fundo do oceano Agora a gente consegue nadar muito, muito caramba Sim Tá, olha as luas aqui e a gente respira embaixo d'água também E nada muito mais rápido Pois é, pois é, pois é, pois é Agora vamos esperar o tsunami, então, hein, Noila Onde que a gente vai esperar? Embaixo do parque, agora a gente pode ficar aqui É muito legal, Noila, eu ser sereia, sério, eu adorei Pera E agora ainda posso falar com o peixe, ó O tsunami tá vindo, Noila Não tô ouvindo nada, Júlio, eu tô embaixo d'água Não, o Noila, o Noila, o tsunami, Noila O tsunami tá vindo Tá, olha ali Eu vou nadar no tsunami Vamos lá, mergulha, mergulha, mergulha É igual onda Faz que nem onda Agora sobe na onda Olha, que legal, Júlio, a gente consegue subir no tsunami Ui, a gente tá no meio do tsunami Que legal Deixa eu vir aqui em cima A gente pode controlar o tsunami Olha, eu tô aqui em cima, Noila Eu tô subindo, eu tô subindo Oi? E aí eu posso cair, ó Uuuuh E vai dominar o mundo do Minecraft E a gente tá aqui Pula aqui embaixo, Júlio, pula aqui embaixo Deixa eu ver, deixa eu ver Uuuuh Deixa eu ver Olha só, Noila Eu achei muito legal Pula daí, pula daí que eu quero ver Uuuuh Caramba, e ele é muito rápido Ele tá invadindo o mundo inteiro Não tem problema Não tem problema Porque agora o mar é nossa casa Então o mundo todo vai ser mar O mar é nossa casa Olha só como que é aqui dentro do tsunami Hum, é bonito Parece que tem uma divisão do tsunami pro mar Porque aqui a água do mar era bem clarinha também, né? É verdade A água do mar tá mais clara lá embaixo É, olha lá Ó, vamos ver a vista daqui de cima Dá até pra ver a vista, olha lá Tá chegando embaixo de terra o tsunami E a gente não tá nem preocupado Porque a gente tá aqui no meio nadando E olha só, dá pra surfar igual você falou mesmo, Noila Se tivesse uma prancha já tava aqui em cima Vamos surfar Oi, vamos Ó, se equilibra aqui Se equilibra aqui, é Tô aqui na pontinha, ó Vamos ver se ele chega na terra Vamos ver como que vai ser quando o tsunami invadir Tá quase chegando, hein? Tá bom, tá quase quase Enquanto isso, a gente vai brincando aqui Passando por baixo Nadando muito rápido Passando por cima Eu também tô aqui, ó Muito rápido, muito rápido, muito rápido Eu vou ficar lá na terra esperando ele chegar Vai ficar na terra? Tá Aí quando ele chegar eu subo nadando Tá chegando, tá bem pertinho já E eu tô daqui de cima Eu tô daqui de cima E ainda tô surfando Ô, Noila, daí de baixo você não tem cauda É verdade, por isso que eu vou logo Eu vou logo chegar lá na água Mas como nós somos sereias É só a gente constar a água Que a cauda aparece Olha aqui Essa parte da água é rasinha E a água tá chegando e vai engolir o mundo Uh, olha, é muito legal É muito legal Ficar vendo assim a minha cauda Vai engolir, vai engolir Cadê? Deixa eu ver Tá chegando pertinho, né? Aham, tá chegando Eu vou subir, vou subir É agora, Noila Invadiu o mundo Invadiu 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 Eu tô subindo Sobe Subiu Ai, 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 ai Nossa, quase que eu tomei o dano de queda Agora a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Quando for pular, surfar no tsunami Porque não é mais tudo água, né? Não é mais uma onda Mas olha só É, vai ter um pedaço de pedra O tsunami chegou em mim E eu tô de boa Uhul Adorei Essa foi a melhor forma de escapar do tsunami de todas, Noila Foi mesmo Adorei Agora vamos aproveitar o fundo do mar Transcrição e Legendas Pedro Negri